Esse é o novo Peugeot 3008, é um carro muito bonito, muito bem acabado, anda bem, na verdade sim, ele só tem um defeito e no vídeo de hoje a gente vai descobrir qual é. E é um defeito que pra mim é bem pesado, apesar de ser um carro bem bonito né galera. E é um carro tão bonito que se você não gosta de SUV e não gosta de carro francês, esse aqui é capaz de mudar sua opinião, mas no vídeo de hoje a gente vai ver tudo isso, vamos falar da motorização 1.6 turbo, o espaço no porta-presuntos, o interior, o acabamento e a lista de equipamentos que além de piloto automático adaptativo ainda faz massagem nos bancos dos ocupantes aqui da frente. E é claro que a gente vai levar, dar um rolê, ver qual é que é e eu dar minha nota aqui pra ele e falar desse defeito tão grande que esse carro aqui tem. E não tem lugar melhor pra gente começar a falar aqui do 3008 do que a frenteira, que frenteira bonita, gosta do capozão aqui, a gente tem uma grade coméia aqui bem bonita com a câmera aqui escondida pro piloto automático adaptativo. Aliás, esse carro tem câmeras 360 graus também, bem legal, mas legal mesmo é o conjunto ótico né, o LED diurno fica aqui como se fosse os dentes do leão, que não faz sentido né, porque se o farol é o olho, o dente já tá aqui como se fosse, enfim, é bem bonito quando você ativa a seta, a seta vem pra cá também, bem legal. O farol por sua vez 100% LED, bem bacana, o neblina já tá integrado aqui, farol bem forte, se você tá com dúvida tá escrito aqui Peugeot Full LED Technology, é, tá tudo escrito, pra você não ter dúvida né, não galera. Vai que você, sim, fica um pouquinho, será que foi a Peugeot, será que esse carro é Citroën, tá aqui escrito. Temos aqui uma entrada de ar fake, que daí eu não gostei, achei que ficou feio, mas tudo bem né, que interessa pra gente aqui ó, motorização. E abrindo aqui o capô então, temos acesso ao coração da Ferro, já conhecido, motor 1.6 THP, motor turbo com injeção direta, esse motor só a gasolina. Injeção direta é muito bom, que extra é o máximo de potência com o máximo de economia. E, temos que tomar cuidado, injeção direta com combustível ruim né, esse carro só a gasolina pra mim é melhor, porque a gente tá vendo aí que alguns motores turbo com etanol não estão funcionando muito bem. Alô, TSI né, enfim, eu acho esse motor, motorzinho bem resistente, já sim, se provou o motor bem resistente, teve toda a linha Peugeot, toda a linha Citroën, sem grandes problemas alarmantes aí não. Mas, o que que acontece? Esse motor já saiu há um bom tempo, e quando ele surgiu era impressionante o número de cavalaria, hoje já não é tão impressionante assim não né, inclusive esse motor lá fora tem uma recalibração ali diferente, e gera mais cavalaria do que aqui. De qualquer maneira, antes de falar dos números, manta acústica de belíssima qualidade, mas só varetinha num carro desse, ô dona, pujou, esperava mais. Vamos aos números, são 165 cavalos e 24,5 quilos de torque, apenas 1400 giros, ou seja, quando você pensa em pisar você já tem todo o torque disponível, o que é bem bacana, dá uma condução bem agradável e garante um 0 a 100 de 8,9 segundos. Bem impressionante, bem mais rápido do que o... já sabe que carro que eu ia falar né, deixa aí nos comentários se você sabe qual carro que eu ia falar. Impressionante também porque é um carro pesado né, são 1320 quilos, 10 a mais que sua sogra depois da feijoada, tendo ali uma relação peso-potência de 8,3 quilos para cada cavalinho. Eu sempre falo pra você saber se um carro é divertido, a relação peso-potência tem que estar na casa dos oito, esse tá, então é divertido. E aliás, um pequeno detalhe aqui, eu gostei como os dois eros do 3008 formam o símbolo do infinito aqui. E eis que chegamos aqui na belíssima traseira do Peugeot 3008 GT Grand Touring, é uma traseira bem bonita, somos brasileiros e gostamos de traseiras assim, bem tanajura né. O farol aqui todo de LED também, tudo bem bonitão, antes de falar dos 520 litros de porta-malas aqui, vale a pena a gente falar algumas coisas. Primeiro, temos saída dupla de escape, mentira, é fake, eu não sei porque as montadoras fazem isso. Pra abrir o porta-malas, você pode abrir na chave, no botãozinho lá dentro, ou simplesmente vir aqui com o peso e jogar uma capoeira e aí o porta-malas se abre. Claro que eu nunca consigo fazer isso né, aí consegui, pronto, consegui aí ó, quem sobe faz ao vivo fera. Dá pra você levar aqui uns 5 presuntos, conforme eu demonstro aqui com o Godofredo, gostou? Ele falou que tá muito bem acabado, é mesmo o Godofredo? Então ó, sai voando, vai, sai daqui, vai, vai embora, sai daqui. Porta-malas todo forradinho, você não vê lá, tem lugar nenhum, quando você tira e coloca a mala, é forrado também, tem iluminação muito bacana. Se você precisar deitar os bancos para levar um animal de grande porte, de repente sua sogra tem tipo uma alavanquinha aqui que você aperta, e aí o banco se dobra ali pra você, muito legal, tem uma tomadinha 12 volts, de repente você quer sentar aqui e deixar um cooler para tomar a sua groselha. Abrindo aqui a gente vê que o step é do tipo temporário, infelizmente, diferentemente das rodas aro 19 lá de fora, muito bonitas, e freio a disco nas 4 rodas, é claro. A hora que você terminar de colocar o seu presunto aqui, você simplesmente aperta aqui o botãozinho, e aí o porta-malas se fecha pra você. Deixa eu ver se sua criança aqui enfia a mão, ó, tem o sensor, gostei, hein? E aí, vai fechar, não vai fechar, vai ficar assim? Acho que você tem que apertar aqui, gostei. Inclusive ele tem dois botões, você tem a opção de colocar aqui só pra fechar o porta-malas, ou pra fechar o porta-malas, e aí travar o carro, curtir. Já aqui no banco da traseira do 3008, tem um carro bem confortável, encosto de cabeça para todos, cinto de três pontos, também isofix nas duas pontas, aliás, tem isofix até aí na frente, no banco do passageiro também, caso o seu bebê quer ir na janela, né? Quero ir na janela, papai, quero ir na janela, tem pra lá também, tem airbag lateral, duplo frontal e de cortina também, bem completo, bem confortável, tem um belíssimo teto solar, como que você tá vendo aí, teto solar panorâmico, né? Só abre ali na frente aqui só o vidrinho, mas tudo bem, bem da hora, bem legal, um espaço bom, e eu gosto também da qualidade dos bancos. Porque esse banco aqui, tipo alcântara, que eu gosto de falar alcântara, bem confortável, se não for ninguém aqui no meio, você pode abrir aqui, tem um porta-copos normal, ou você pode abrir aqui a escotilha e finalizar o presunto lá no porta-malas. Na real, isso daqui é pra você levar, sei lá, ski, pedaço de madeira, né? Você consegue passar aqui, comprido. Olha o que temos aqui! Alça PQP, chupa essa manga, Volkswagen. Temos alça PQP pra todo mundo, até pro motorista. Inclusive, temos luzinha aqui, ó, LED. Gostei, gostei, meio mole isso daqui, né? Mas eu gostei, aliás, teto muito bem acabado também. Curti. Agora, o que eu não curti é o acabamento aqui da porta. É diferente lá da frente, né? As montadoras fazem isso, infelizmente, pra economizar, né? Eles devem falar assim, Não, não vamos colocar o acabamento bom em todas as portas, vamos economizar? Três reais por carro. Muito bem, hein? Que coisa, hein? Carro desse valor, com esse plástico aqui, né? Plásticozinho vagabunde, né? Merecia um acabamento melhor. Tudo bem, aqui já é couro soft touch. Aqui tem essa espécie de camurço aqui, isso aqui é bem bonito. Tem lá na frente também. Tem o som aqui, focal. Focal. Eu confesso que eu não conheço essa marca, mas a qualidade do som do carro é muito boa. Aqui um toque pra descer, desce quase inteiro. Um toque pra subir. Também borracha dupla aqui, aqui borracha simples. Mas, isola bem os ruídos lá de fora. Por falar nos ruídos lá de fora, se você ainda não me segue no Instagram, ó. A hora é essa, segue lá. Se você seguisse, você ia saber que ia ter vídeo desse carro. O que isso tem a ver com os ruídos lá de fora? Nada. Mas é que eu lembrei agora de falar do Instagram. Vamos falar aqui do espaço. O banco da frente tá regulado pra mim, como você sabe muito bem. Eu tenho 1,83m. E aconteceu o que é essa? Olha aí, galera. Me sobra aqui, ó. O banco é côncavo, né? Então, nessa parte aqui me sobram sete dedos. Aqui, talvez uns quatro. Mas tô bem confortável. Não tenho o que reclamar, não. Tô bem confortável. Gostei disso daqui, ó. Parece uma cara, né? Mas eu gostei. Saída de ar. Tomadinha 12 volts. Aqui um... O que que você vai colocar aqui, né? Só se você for colocar dado aqui, né? Pra perguntar se você tem dado no carro. Dá pra colocar aqui. E duas portinhas USB pra carga aqui. Curti. E aí você vai aqui atrás, né? Carregando o seu celular. Pra entrar naquele site educacional. O qual eu não devo falar. Pode ter crianças assistindo. Mas você sabe muito bem. Começa com X. E termina com vídeos. Ou você pode jogar Pokémon Go. Aliás, tem uma coisa que é bem legal. A noite aqui, tem uma luzinha. Que fica tudo em volta aqui da janela. Fica bem bonito, né? Lá na frente também. Fica a luzinha também. O que é bem da hora. Fica bem bonitão o carro à noite, né? Cheio das iluminações. Agora, tem uma coisa. Que eu acho engraçada. Aí. Quer ver, ó. Com a magia da edição. Estou aqui desse lado. Trocamos. Vamos supor que eu tô sendo levado aqui de chofer. Não tenha ninguém aqui nesse banco. Tem uma alavanquinha. A hora que eu puxo. Se liga. O que que acontece? Banco deita inteiro, ó. Dá pra eu ir assim. Olha aí, galera. Como é que fica, ó. Achei da hora, hein? Achei confortável. Mas isso tem um preço. Que aí tira uma funcionalidade aqui do banco. Vamos lá pra frente que eu mostro pra vocês. E eis que finalmente chegamos aqui no banco da frenteira do Peugeot 3008. E que frenteira. Galera, eu acho esse carro muito bonito por fora e muito bonito por dentro. Especialmente aqui no posto do motorista. Vamos começar falando do acabamento. E é bem bom, né? Aqui, ó. Soft touch. Bacana. Muito da hora. Ó. Aqui tem esse negócio aqui imitando camurça. Aqui de novo. Que inclusive vem até aqui a porta. Bem bonito. Eu acho bem bonito. Aqui os acabamentos das teclas. Aqui. Você vê o console inteiro. Bonito. Aqui é plástico, né? Prástico. Mas é bem bonito. Bem, assim, harmonioso, né? E aí é que tá, né? Só visual não adianta. Mas calma que eu já chego lá e já falo do defeito desse carro aqui. Calma. Aguenta aí. Não seja um EP. Primeiro, eu quero falar do banco. Que é muito confortável, galera. É realmente, assim, uma poltrona. Muito da hora. Assim, mais confortável que minha cama. Mas só se eu dormir aqui. A gente tem duas memórias aqui, né? Então você coloca aqui uma memória pra você. Outra memória pra sua namorada, pra sua namorada, sua amante ou seu amante que regule o banco manualmente. Aliás, este banco aqui do motorista é elétrico. Já o do passageiro, não. Eu acho que é justamente por ter esse negócio de conseguir deitar que eles não conseguiram colocar elétrico, né? É uma pena e até engraçado. Por quê? Esse carro tem massagem no banco. Tanto do motorista quanto do passageiro. O banco tem massagem, mas não tem ajuste elétrico. Que loucura, né? Se bem que parando pra pensar, eu acho que eu preferia massagem, né? Porque ajuste, se ajusta uma vez só ali, acabou, né? Agora talvez, né? Sei lá, né, galera? Sei lá. Fala nisso. Vamos falar aqui da massagem, que é bem da hora. Então você pode ver aqui que a gente tem os ajustes de memória e aqui o botãozinho da massagem. E aí a hora que eu aperto o botão, já aparece aqui na central multimídia. Tem vários tipos de massagem aqui. Patinha de gato. Ah, primeiro eu preciso ligar aqui, né? Tem vários níveis. Fraco, médio ou alto. E aí tem patinha de gato. E ele me mostra aqui como que a massagem vai ser feita. Ondas, stretch, acho que é alongamento, sei lá, lombar e shoulders. Eu gosto assim, que eles traduziram massagem com o dutor, mas não traduziram o nome das massagens. Vai entender. E é bem gostoso, galera. É realmente, você consegue sentir assim a massagem. E eu dei um rolê aqui com esse carro, ó. 100% do tempo com a massagem funcionando. Vou dizer pra vocês. Curti. Curti bastante. Quero massagenzinha no banco toda vez que eu vou dirigir. Achei bem da hora. Vamos falar primeiro aqui do volante e do cockpit aqui, que talvez algumas pessoas não vão gostar. Eu gosto, mas eu sei que não é pra todo mundo. Tem gente que não vai gostar. Primeiro que a gente tem o volante aqui, meio achatado em cima e totalmente achatado embaixo aqui com a sigla GT. Dois raios. Da hora. Aqui ajuste do som. Que ajuste aqui também do som. Dois do som. Aqui borboletas. Troca atrás do volante. Gostei. Farol automático. Limpador automático. Retrovisor fotocrômico. Beleza. Primeiro a gente tem ajuste tanto de altura quanto de profundidade. Uh, eu gosto de fazer assim. O KID também gosta. E é que tá. Esse volante precisa ser bem ajustado por conta ali do painel de instrumentos. Porque você dirige assim, ó. Olhando por cima, o volante fica aqui embaixo. No seu carro, provavelmente, você dirige assim, né? Olhando aqui. Aqui não. Você dirige assim, olhando pra lá. Aliás, o piloto automático adaptativo fica escondidinho aqui. Vamos por partes. Eu gosto de dirigir assim. Eu estranho no começo. Mas assim, meia hora andando com o carro eu já acho fantástico. O volante é bem pequenininho. A direção é bem leve. É bem gostoso de dirigir esse carro. Agora, esse negócio, se olhar aqui, pode ter gente que não vai gostar. Sem problema nenhum, né? Isso é gosto pessoal. Eu acho da hora. Agora, vamos falar de um erro aqui desse carro, que é o piloto automático adaptativo. Existe o tipo de piloto automático adaptativo que ele não faz o que eu chamo de PA. Para e anda. Ele simplesmente vai diminuindo a velocidade, né? Quando chega ali nos 15, nos 20 por hora, ele manda você assumir. Como, por exemplo, no Corolla Cross. Existe o melhor tipo de piloto automático adaptativo, que é o PA. Para e anda. Então, você coloca 50 por hora. Tá lá na cidade. O cara da frente para no semáforo. O seu carro para 100%. E aí, a hora que o carro da frente sai, você só aperta aqui o botãozinho. E o carro, o seu carro continua andando. Isso é muito bom no engarrafamento, né? Naqueles trânsitos, 2, 3, 4 horas parado. Isso é maravilhoso. Esse carro aqui não é nenhum dos dois. Ele para 100%. Mas daí ele não retoma a velocidade. Então, eu coloco 50 por hora. Chega no semáforo, o carro da frente para e ele para. Só que ele não retoma. Eu preciso acelerar o carro até 30 por hora e reacionar o piloto automático adaptativo. Lucão, você está sendo fresco. Tô, tô sendo fresco sim. Sabe por quê? Pelo preço desse carro aqui. E outra coisa. Se é dessa maneira, ele não vai funcionar no engarrafamento. Que, para mim, é o melhor uso do piloto automático adaptativo. Mas não. Este não é o defeito do carro que eu estava me referindo. Calma que a gente já chega lá. Eu prometo. Aliás, aqui à noite fica bem bonito. Como eu disse lá atrás. Olha aí. Fica tudo umas iluminações aqui também. Bem da hora. Vamos falar da qualidade da porta, que pelo menos é melhor do que lá de trás. Porque aqui, tudo soft touch. Aqui também soft touch. Aqui essa camurça aqui. Da hora. Todos os vídeos automáticos um toque. Temos rebatimento do retrovisor com alerta de ponto cego. Borracha dupla aqui. Borracha simples aqui. Aliás, está escrito Peugeot aqui. Para você não esquecer, né? Vai que você acha que você está entrando numa homizeta. Tem que estar escrito ali Peugeot. Aliás, o isolamento acústico do carro é bem bom. Bem da hora. Passando aqui mais para o lado. Temos aqui o botãozinho para desligar o assistente de se manter em faixa. Apertar duas vezes para abrir e fechar o porta-malas lá atrás. Desligar o alarme. E aqui trava para as crianças. E aqui, olha, um esconderijo secreto. Para você guardar o telefone da sua amante ou do seu amante. Deixa ali que não vai aparecer nada. Da hora. Seguindo aqui, temos a central multimídia. Tamanho grande. Vamos lá. Ela tem Android Auto. Tem Apple CarPlay, que para mim está ótimo. Tem GPS nativo também, que eu consigo colocar aqui no painel do instrumento. Já mostro melhor daqui a pouco. Mas aí, o Android Auto e o Apple CarPlay ficam só nessa telinha aqui, né? Não faz tela inteira. Por que não faz tela inteira? Vamos lá. Primeiro, qualidade do som muito boa. Segundo, você pode ver que tem umas coisinhas aqui, né? Isso aqui é temperatura. Esse carro é dual zone, o ar. Então, se eu quero acessar o ar-condicionado, eu venho aqui, ajusto. E aí, eu consigo voltar. É como se fosse um atalho para o ar-condicionado. E aí que está. Eu não gosto disso. Se a gente descer aqui mais um pouquinho, a gente tem umas teclas aqui. Parece tecla de piano. Acho lindo isso daqui. Acho muito legal. Bem bacana, né? Conforme eu vou apertando, vai mostrando aqui as coisas. Isso tudo é bem legal. Então, antes, se eu não tivesse isso daqui, para mexer no ar-condicionado, eu teria que vir aqui, apertar, subir o menu do ar-condicionado, vir aqui de novo em aplicativos e abrir o Android Auto, né? Então, fica assim para eu poder ter um atalho aqui. Era muito mais fácil ter colocado o botão de ar-condicionado aqui, né, dona Peugeot? Muito mais fácil. Muito. Eu não gosto desse negócio de mexer no ar-condicionado na tela. Então, por exemplo, eu estou aqui dirigindo. Quero mexer. Tem que vir aqui, subir o menu. Toca, 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 toca. Volta. Cara, bati o carro. Eu não gosto. Descendo aqui mais um pouquinho, temos aqui aquecimento do banco em três níveis. Olha aí. Aí, de repente, né, você só tomou uma chuvinha, só quer se secar, você coloca no nível 1 ou coloca a sua sogra aqui, não fala nada para ela, coloca no nível 3. Posta a jararaca. Já aqui do lado, a gente tem botão físico aqui para o volume. Isso aqui eu gosto bastante que tem. Acho da hora. E aqui descendo mais um pouco. Bom, aliás, Android Auto só com fio, tá, galera? Sem fio, não tem. Achei que merecia ter, mas não tem. Aqui embaixo temos um carregador por indução para o celular. Olha a luzinha aqui de novo. Uma tomadinha aqui USB e outra 12 volts aqui também. Ou seja, esse carro leva cinco pessoas e já tem mais tomadas do que uma Doblô, que leva sete. Chupa essa manga. Doblô. Como tudo bom, o carro que se preza, temos um belíssimo console central aqui entre os bancos, então nada de carpete aparecendo. Aliás, belíssimo é pouco, né? O desenho aqui desse carro é muito bonito. É tudo voltado aqui para o motorista. Eu curto. Eu acho bonito. Aqui temos um porta-trecos. Aqui, modos de condução, né? Então, se eu passo para baixo, vai ali para o modo eco. Passo para cima aqui. Vai para o modo normal. E para o resto para cima, para o modo esporte. E o que eu gostei desse botão é o seguinte. Se eu passo tudo para cima, ele não vai normal, esporte e volta para o eco. Não, não. Ele para no esporte. Então, eu posso tatear aqui sem nem olhar para ver se está mudando. Acho da hora. Outra coisa que eu achei engraçada e da hora desse carro é o botão stop start. Qualquer carro, você vem, dá um toque, né? Esse carro aqui não. Você dá um toque, ele não liga. Você precisa... Não liga. Não liga. Não liga. Você precisa apertar com força para ele ter certeza que você quer ligar. Acho que talvez seja alguma medida de segurança. Eu confesso que eu gostei, né? Você dá uma dedada no Peugeot para ele entender o que você quer. A hora que você abre o porta-luva, você vê que é muito bem acabado. Todo forradinho. Columinação de LED. Ô, louco, ainda não é Peugeot quente, viu? Quente vê. Temos aqui freio de botão. Nada de freio de mão. Nem freio de pé, que nem o Corolla Cross, né? Mas não tem auto-hold. Ué, já fizeram mais difícil? Coisa estranha. E temos aqui a alavanca de câmera. Parece uma cabeça de uma naja aqui. Eu não sei o que era para ser isso. Mas eu acho da hora. Acho bonito, né? Tem aqui as posições. Inclusive, vamos falar aqui da câmera de ré. Galera, que qualidade sofrível, hein? Parece uma Tecpix. Olha isso. Mamãe. Tem aqui a linha, né? Que distorce. Mas merecia ter uma qualidade melhor. Ele tem uma câmera 360 graus. Mas ela é bem mais ou menos. Por quê? Deixa eu mostrar para vocês. Eu preciso começar a andar, para ela pegar as imagens e mostrar aqui. Entendeu? Então, tipo assim, tem, mas não tem. Tem, mas tem mais ou menos. Está vendo como é que faz? Merecia, né? Merecia, né? Afinal de contas, pelo valor do carro. Não podia ter uma mancadinha dessa. Merecia ter uma câmera 360 graus de verdade. A gente tem aqui dois porta-copos com iluminação à noite também. Fica tudo iluminadinho aqui, ó. Acho que dá para ver. Bem bacana. Bem da hora. Aqui tem um negocinho acolchoado. Que você aperta o botão e se abre aqui. Olha o tamanho desse baú, galera. Aqui tem um porta-trecos. A hora que você tira... Olha o tamanho disso daqui, ó. E é refrigerado aqui ainda e com iluminação. Gostei. Dá para você deixar a sua groselha gelando aqui quando você dá um rolê. Já aqui em cima temos iluminação, LED. Gostei. Vamos ver aqui. Ô, louco. Aqui é a luzinha amarela. Que pobreza, hein? Aqui é LED. Porta-luva é LED e aqui é amarela. Fazer o quê? Aqui o teto solar, bonito aqui. Do jeito que eu falei, né, galera? Se você quiser, você abre aqui só a parte da frente. Da hora, automático. Dá um rolê com a gata ou o gato num dia de sol com o vento batendo nos seus cabelos. Ou você fecha, deixa só no vidro. E dá um rolê aqui com a chuva caindo aqui. Vai ficar bem da hora. Ou se você quiser, você fecha tudo. Você aperta aqui o botãozinho e aí vem a redinha. Fica tudo fechado, o sol não te incomoda e acabou. Mas vamos falar aqui então do painel de instrumentos e computador de bordo. Que não é, né? O painel 3D, como é no novo 208. Mas é bem bonito. Aqui estamos no piloto automático adaptativo, né? Me dá informação aqui nível de combustível. Aqui temperatura do líquido de arrefecimento. Conta giros aqui assim. Aqui, ó. Luzinha de LED. Enfim. Eu consigo mudar, né? Vários estilos diferentes por aqui, né? Então eu consigo mudar aqui. Eu quero que apareça visores normais. E fica aqui uma forma mais tradicional, né? Dá pra ver bem. Aqui o visor corre ao contrário. Eu não gosto disso. Acho meio estranho, né? Mas isso aí é gosto meu. Consigo colocar o mínimo possível. Não quero ver nada. Quero que fique assim bonitão. Posso colocar aqui no modo pessoal. Aí eu escolho o que eu quero que mostre aqui, né? Eu mexo aqui na central multimídia. Vou lá em carro. Vou lá em configurações. E aí eu consigo mexer, colocar aqui o que eu quero que mostre. Enfim. E aí eu consigo colocar aqui a modo mais legal, que é o modo de navegação. Aí fica o GPS aqui bonitão, né? Eu coloco uma rota aqui. E aí ele me mostra aqui. Fica bem da hora. Eu curto. Contudo, porém, entretanto, você só consegue fazer isso com o GPS nativo dele. Você não consegue jogar aqui o Waze ou o Google Maps como todo outro painel digital. De qualquer maneira, vamos levar esse carro, dar um rolê e ver qual é que é. E fica até o final do vídeo que eu vou dar minha nota aqui pra ele. Malandro, vai ser polemique, hein? Lucão Senna não falou defeito do carro. Calma. Calma que a gente precisa andar pra falar sobre esse defeito. Bora lá. É isso aí, galera. Olha, a gente aqui a bordo do 3008. Estamos aqui na cidade. De dar um rolê com esse carro. Primeiro, deixa eu mudar o ar-condicionado. Vamos lá. Tem que clicar aqui. E aí sobe. Como eu odeio isso, galera. Eu tenho que esperar o semáforo fechar. Porque senão, se eu tô olhando aqui o GPS, eu vou perder a saída, né? Vamos lá. É um carro muito bonito. Não dá, cara. Você anda com o carro, chama atenção pra caramba. Talvez essa, assim, é impressionante. A Peugeot tá acertando muito no visual dos carros. Tá errando numa coisa. Que é o defeito principal desse carro aqui. Que eu já chego lá. É um carro muito bonito. Muito confortável. Gostoso de rodar. Aqui o piloto automático adaptativo. A gente já vai parar no semáforo. Se o semáforo ajudar pra mostrar pra vocês. Que não é completo o piloto automático adaptativo, né? Faltou um pouquinho. Mas tem. Carro gostoso de dirigir. Direção ultra leve, progressiva. Na estrada fica mais pesadinha, do jeito que tem que ser. Cara, é um carro muito gostoso de andar. Um carro muito gostoso. Eu gosto muito desse motor. Esse motor, pra mim, se o 208 tivesse esse motor, ó. Melzinho com açúcar. Ia ficar... Aliás, mamão com açúcar. Melzinho na chupeta. Misturei. Duas coisas numa coisa só. Além de tudo isso. A gente tem um carro bem silencioso aqui dentro. Você não escuta nada lá de fora. Massagem no banco. Que é um negócio que eu gosto pra caramba. Galera, eu assim... Eu não andei com esse carro sem ligar massagem no banco. Tem vários modos de ferir. Uma delícia. Uma delícia. É um carro muito gostoso. Mas o defeito dele... Lucão, fala logo. Calma, EP. Calma. Preciso manter vocês no suspense, né? Afinal de contas, o YouTube só entrega o vídeo se tiver muito like. E se as pessoas assistirem bastante minutos do vídeo. Eu não gosto de pedir like. Então, tem que manter no suspense. Ó, galera. Vou mostrar o piloto automático adaptativo. Sem o pé. Ele viou a Kombi aqui na frente. Diminuiu. Freou. Lindo. Freia 100%. Isso é bacana. Mas aí, ele não sai. Na hora que o semáforo abrir, eu vou mostrar pra vocês. Ó lá. A Kombi saiu, ó. Ele não segue a viagem, ó. Ó. Tô dando resumo aqui. Ele não vai. Eu preciso acelerar. Até chegar nos 30. E aí, eu consigo retomar o piloto automático adaptativo. Tão perto, né? De ser bom. Tão perto de ser perfeito. Vai entender, né? Vai entender. Aqui na estrada, a gente consegue ver, assim, um carrinho bem gostoso de rodar, ó. Estamos a 110 por hora. Sexta marcha. Cravado aqui, 2 mil giros. O câmbio é bem esperto. Novamente. A gente tem aqui um câmbio de seis marchas. Câmbio da Aisin, marca japonesa. Motor PHP, né? Concepção ali BMW e tal. E é um motor que, assim, se mostra bem durável, né? Esse motor já foi usado em vários carros da linha aí. Peugeot, Citroën. Tem se mostrado um motor, assim, sem problemas crônicos, né? Claro que é um motor turbo, né? Se você pegar um usado, vai sim. Tem uma manutenção mais cara que o motor aspirado. Mas é um motor, assim, que não tem problema crônico. Diferente de... Opa, ó o acidente aí. Meu Deus do céu. Diferente de muitos outros veículos aí, né? Que tem uns probleminhas mais correntes. Ó, o irmão antigo dele aqui, ó. Nossa, como ficou mais bonito esse carro, hein? Design, né? Design desse carro aqui é... É foca. Eu acho que é um carro muito bonito. Muito bonito. Ó o preço. Mamãe. Por falar nisso, vamos falar em consumo. Estamos falando de 9,5 na cidade e 13 na estrada. Pra mim, consumo muito bom pro desempenho do carro. Ele tem um sistema que se mantém em faixa. Até mudei aqui o visor pra ficar mais fácil pra vocês verem. Funciona bem. Assim, ó. Ele vê que tá saindo. Ele corrige, né? Ele não vai me manter no centro da faixa. Nem fazer curva. Pra mim, nada assim. Mas, para se manter na faixa, funciona bem. Só que a faixa precisa estar extremamente bem pintada, né? Então, só em grandes avenidas ou na estrada mesmo. Outra coisa que também vale a pena acertar. O carro é bem gostoso de fazer curva, viu, galera? Essa direçãozinha, né? Apesar de ser um carro bem alto. Ele é gostoso de fazer curva. Olha. Gostosinha. Tamo parado aqui. Vamos fazer o 0 a 100, então. Modo esporte ativado. Ar desligado. 3, 2, 1, vai. Caramba, hoje é o dia dos acidentes, hein? 100. Galera, tá irresponsável hoje. Cara, eu acho esse carro aqui muito bonito. Muito bem acabado. Se você comparar ele design só. Vamos falar design e acabamento. Pronto. Com o Taos. Com o Corolla Cross. E com o Compass. Eu acho que ele dá um pau em todos. Em todos. Mas ele tá numa faixa de preço que é completamente fora, né? Ele era pra estar nessa faixa de preço dos três aí. Do Taos, do Compass e do Corolla Cross. Mas ele tá numa faixa de preço que não é dele. Ele tá numa faixa de preço acima. Cara, surreal a faixa de preço desse carro. Mas eu vou falar melhor disso na hora de dar a nota. E bom, já dei spoiler, né? Esse é o defeito do carro. Porque de todo o resto é um carro muito bonito. Muito bem acabado. Muito gostoso de dirigir. Um carro muito gostoso. Esse motorzinho, esse câmbio não negam o serviço. Olha, a hora que você pisa. Vai, 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 ó. E tem um consumo bom de combustível. Pelo desempenho, pelo tamanho do carro. Ai, agora. Ai, dona Peugeot. Esse preço, hein? E esse foi o novo Peugeot 3008 2021. Lucão, não aguento mais. Me fala qual que é o defeito. Primeiro, nota. 8,5. Justamente pelo defeito. Que é o preço. Esse carro, pelo menos da data de gravação desse vídeo, custa 271 mil reais, galera. Ele é mais caro, por exemplo, que um Ford Bronco, que tem tecnologias melhores, como piloto automático adaptativo melhor. Ele tem tração nas quatro rodas. Ele é 2.0 turbo. Ele é mais caro, por exemplo, que um Volvo XC40. Que tem piloto automático adaptativo melhor. É melhor acabado. E é híbrido. Você dirige no modo elétrico, se você quiser. Então, eu realmente acho que o defeito desse carro aqui é preço. Porque é um carro, sim, muito bonito. Sim, muito bem acabado. Mas ele está com preço de carros de categoria bem acima, né? Esse carro era para estar ali, concorrendo com o Taos, com o Corolla Cross, com as versões Flex, também do Compass, né? Ele é mais caro que o Compass Diesel. Ou dona Peugeot. O carro é bonito, o carro é bem acabado. Tem umas bancadinhas? Tem. Mas o preço dele, para mim, está completamente fora ali do que ele oferece, né? Eu acho que o preço realmente pesa. Uma pena, porque eu gosto muito desse carro. Então, sempre gostei de todas as gerações do 3008. Motorzinho, dá conta do recado. É uma delicinha. Imagina esse motorzinho no 208, hein? Eu acho o carrinho bem bonito. Mas com esse preço, para mim, não dá não. Tem outros vídeos aqui do canal para você assistir. Nos vemos na próxima e valeu!